Tráfico de drogas na Vila Maria. Interessante essa ocorrência aqui, viu? Vamos ver se eu consigo explicá-la corretamente para vocês. Segundo consta em boletim de ocorrência, a equipe policial de Matão realizava patrulhamento por bares lá na Vila Maria, para analisar se está tudo certo, se tem alvará, etc, etc. Momento em que chegaram até um bar, onde duas mulheres correram com as drogas para o fundo do estabelecimento. No boletim de ocorrência consta ainda que a mulher de 18 anos, uma desocupada de 18 anos, moradora da cidade de Pitangueiras, tentou jogar a maconha que portava pela privada. Ela foi abordada antes de conseguir se desfazer das 26 porções de maconha. Detida, a moça foi conduzida até o plantão policial, onde ela disse que a droga pertencia a um rapaz que pagava para ela guardar a droga. Olha, essa maconha aí já vem de chavada, tudo prontinho, só para fazer o cigarro lá. Não vem nem cubinho. Olha, você vê, evoluções. Ela disse então, lá na delegacia, que a droga pertencia a um rapaz que pagava para ela guardar a droga. Esse rapaz, vulgo Potão, servente de pedreiro de 23 anos, morador do Jardim Esperança, não foi encontrado no local. Porém, no entanto, contudo, todavia, ele estava ali próximo à delegacia, aguardando que as pessoas fossem liberadas. As duas mulheres que foram detidas fossem liberadas. Ele estava ali, sabe, lá de fora da delegacia, sempre ficam algumas pessoas ali aguardando, alguns familiares ficam ali aguardando e tudo mais. Normalmente isso ali em volta da delegacia, né, do centro da cidade. E aí, a polícia recebeu informações de que esse servente de pedreiro, vulgo Potão, de 23 anos, morador do Jardim Esperança, estava do lado de fora da delegacia do centro de Matão, aguardando o final da ocorrência. O que aconteceu? Prenderam-no. A polícia foi lá e o prendeu. Ele nada declarou a PM, mas foi preso em flagrante pelo delegado doutor Adriano Pitócia por tráfico de drogas e foi encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. A moça, de 18 anos, vai responder por posse e tráfico de drogas, mas em liberdade. A outra mulher que correu e que também foi detida quando da chegada da PM, tinha contra ela um mandado de prisão em regime aberto por violência doméstica contra uma mulher. Ela agrediu uma mulher, também com base na lei Maria da Penha. Esse mandado de prisão havia sido expedido pela justiça de Ituverava. E como era em regime aberto, significa que ela tem que comparecer ao fórum de tempos em tempos. Então ela se comprometeu a comparecer ao fórum de Matão para prestar contas à justiça e com isso foi liberada. As duas mulheres foram liberadas e o rapaz que estava ali do lado de fora da delegacia, aguardando-as, foi preso. Foi para a cadeia pública de Santa Ernestina. Essas as principais ocorrências policiais das últimas 24 horas, aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso Bom Dia, Orão.